Bicho Aí, marque aí pra vocês Marca aí, pô, eu tô vendo aí Aí, tá marcado, tá cego, porra Tô junto com o PG Caralho, cara, que mó treta aqui Caralho, o PG vai se fuder lá sozinho Caralho, o PG vai se fuder lá sozinho Caralho, o PG não morreu agora Porque o cara é muito ruim, na moral Eu vou morrer, socorro